E aí caras, aqui é o Yeraki, continuando aí a mostrar o conteúdo da edição de aniversário, mais uma das armaduras, mais uma missão relacionada aos Crimson Dirks, provavelmente né, já que todas são até agora, não é possível que isso aqui vai ser a primeira. Eu acho que é nesse lugar aqui, na descrição eu só falava que é ali um pouco ao sul e tal, de Ivarstead e tal, depois de passar a ponte e tal, num acampamento. Eu fiquei caçando aqui um bocado, achei esse acampamento aqui, tô supondo que seja aqui que começa a missão, Arena Fan, acho que é isso aqui mesmo. Ah, os Crimson Dirks volume 8, então obviamente é, tá relacionado aqui já, então vamos lá. Como um fã da Arena Imperial e estudante de história, eu estava muito intrigado quando eu descobri sobre o volume 8 dessa pequena coleção de histórias aí. Os Crimson Dirks, em uma biblioteca local em Chidenhall. Enquanto a biblioteca considerou isso como um trabalho de ficção, eu juntei toda a informação nessa história e, para o meu prazer, descobri que isso pode ser verdade. Na verdade, tem de fato um orc que lutou com uma armadura Dwarven, depois da Grande Guerra, que subiu até o ranking de Bloodletter, antes de misteriosamente desaparecer. A mesma coisa é verdade para o ferreiro que abandonou sua loja em Sarodil, em circunstâncias igualmente desconhecidas. Tá, então, provavelmente esses aqui são dois membros do grupo, que eu ainda não li eles na história e tal, mas eles devem estar lá nos livros. Eles tiveram esses feitos aí, um era um ferreiro local lá que desapareceu, o outro era um orc que usou uma armadura Dwarven e tal, e os dois desapareceram e provavelmente foram recrutados pelos Crimson Dirks na história. Então, esse historiador aqui, ele tá vendo que, ó, tá batendo os fatos aqui, se os caras, se existem esses relatos no mundo real e na história também, então, ou quem escreveu já sabia desses fatos e colocou lá pra dar uma impressão de que seja verdadeiro, ou são verdadeiros mesmo as histórias, e a gente sabe que são verdadeiras, né? Então, continuando aqui, enquanto eu não tenho nada sobre o próprio Redguard, o próprio nome pode ser um, como é que fala, um pseudônomo, mas a última sentença, a última frase e tal é a mais intrigante, pois ela implica que o orc Bloodletter, tipo, Bloodletter seria carta de sangue, tá? A tradução aí, então, o título dele é esse aí, foi para o norte de Skyrim e começou a lutar nos poços lá no subsolo e tal, então, deve ter uma espécie de arena lá, até porque eu era arena fan aqui o nome desse carinha, né? Então, deve ter uma espécie de arena que vão os piores pra lutar lá e esse orc apareceu lá e ele é o orc da história. Tá, de fato, eu ouvi que tem um orc vivendo em Bithelfth Ruins. Aqui, bate com a descrição que eu tenho aqui agora. É, eu pedi o orc pra encontrar comigo em privado, assim, a gente pode conversar, posso perguntar pra ele se de fato ele é o da história. Eu tô tão empolgado, eu sei que o livro pinta ele como um pouco bruto com os fãs e tal, mas autores tendem a exagerar algumas coisas aí, algumas características. Além disso, mesmo se for verdade, eu queria... eu gostaria de... eu apostaria que o tempo deve ter diminuído ele... essa... essa... arrogância com os fãs, talvez. É isso que ele tá querendo dizer aqui, entendeu? Com o tempo, ele deve ter aprendido a tratar melhor os fãs, não sei. É, ele vai estar mais do que agradecido, apreciado e tal, de encontrar um verdadeiro fã da arena. Eu mal posso esperar, nossa, imagino quanto esse orc deve ficar de saco cheio com esse carinha aqui. Então, vamos lá, começou a missão... Ah, é aqui perto, a gente pode ir a pé, então. É o local que a gente deveria encontrar com ele, supostamente. Mas eu imagino, o orc já tem uma fama de ser meio bruto, de ser meio brabo. Eu imagino quanto esse cara deve ter ficado puto de ter que ficar... ter que encontrar com um fã, não sei o que. Esse cara deve ter tido... deve ter ameaçado... Na verdade, não é que deve ter ameaçado, mas o orc, se ele aceitou encontrar, ele deve ter se sentido ameaçado inimigo. Ah, é um Skiver. Ele deve ter se sentido ameaçado, de que, ó, se eu não for, esse carinha ainda vai contar para os outros que eu estou aqui, vai contar para a guarda e tal. Então, é melhor eu ir... Tem gente lá em cima. Então, é melhor eu ir... E... Ver o que ele quer, pelo menos, né? E se ele for um perigo real, dá um jeito nele para... Para poder... Me manter seguro, né? Para poder ficar tranquilo aqui. Vocês vão ficar de bobeira aí mesmo, ou...? Joga um lá em cima... Já deu para ver que o carinha estava ali no canto, né? O carinha ali do canto já caiu, já? Esse é meu elfo. E tem um outro orc ali em cima. Cara, o que está acontecendo com esse povo aqui? Que está tudo... Cada um dos seus cantos aí... Ninguém arruma encrenca de verdade... Ó... O líder é ele ali, deixa ele ali por enquanto. O nome dele é Urgnork. Um nome bem de orc mesmo, né? Então... Eu não sei, mas parece... Parece que, de alguma forma, a inteligência artificial desligou aqui. Não é? Porra, esse cara é... Vermelho? Aflito. Isso aqui é de Perit. Já não tem nada a ver com essa missão, já. Porra, um cara vermelho eu acho que eu não tinha visto ainda não, viu? Não tem nada. Que isso, cara? Ele é realmente vermelho. Eu não sei se o jogo bugou. Porque assim, os aflitos são pessoas relativamente normais que vomitam um líquido verde e tudo mais, sabe? Mas é isso. Eu vou ali em cima, eu vou dar um shout nele ali pra ver se ele desbuga desse cantinho aí, quem sabe, né? A música mudou. Não sei se foi só a música. Caraca, não dá nem pra conjurar a criatura ali embaixo. Ah, que decepção o jogo. Ele nem ataca de volta. Ah, o objetivo da missão que... Ai... Reclama mais, Yerak. Reclama que ele não ataca de volta. Uma martelada foi o suficiente. Calda empinada não tem HP suficiente pra isso, cara. Meu Deus. Não tem HP pra aguentar isso aqui não. Sem chance. Ah, muito bom, muito bom. Então... Ih, voltou lá atrás. Caras, voltei aqui agora e eu tô... É, eu já ia falar que eu tô achando que dessa vez não vai tá bugado, mas os caras continuam de bobeira aqui. Ó, ele vem até aqui embaixo. Não sei o que tá acontecendo aqui, velho. Nem os meus com geração também não vai pra cima direito tem hora. Tá levemente bugado isso aqui. Ó... Agora ele já tá com a espadona. O martelão foi só pra me amassar, só. Menos um... O arqueiro ali. Eu queria ver se tem um cara vermelho de novo dos aflitos aqui. Não vai ter, não. Foi aleatório dele aparecer aqui. Mas eu queria realmente ver. Aí, mano. Os Dremora não avançam direito, ó. Eu não sei se é esse lugar que tá bugado. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque... Porque... Uma coisinha é suficiente. Um golpe dele é suficiente pra me matar. Ah, e aqui já tá funcionando mais ou menos normal, ó. Aí, mano. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele daqui. Tirar ele desse lugar, talvez aqui facilita mais, ó. Ó, o Theodrim partiu pra cima. Eu juro que eu não sei o que é aqui, velho. Mas parece ser do lugar, velho. Essa região tá toda esquisita. Eu fui conjurar a Dremora Lorde num cantinho ali, não ia. Lembra? Vocês viram ali. É... Lâmina Elfka. Great Sword aqui, né? É... Das chamas. Da hora, da hora. A Daga Orc. A Daga Orc. Faz sentido. Ele tá usando, né? E aí, temos aqui o... Armadurazinha dele. Dá uma olhada nela aqui. Cara, mas eu não tô acreditando que essa missão é só isso. Não tem um diário dele confirmando que ele é o Orc, não. Cadê o corpo dele que eu larguei por aqui? Peraí. Eu shaltei ele dali de cima. Ele caiu mais ou menos por aqui, não foi? Caraca, eu perdi o corpo do Orc. Não sei se o jogo já desespawnou. Ah, aqui ó. Urgnark. Talvez esse daí seja realmente o nome do Orc lá nas histórias, né? Essa seria a confirmação que a gente precisa. Mas... Porra, não tem um diariozinho. Não tem nada falando a versão dele. Tipo, porque que ele tá aqui. Porque que ele tá planejando ficar aqui com esses... ...povo aqui, sabe? Morreu? É, eu só vim aqui pra olhar pra saber se tinha alguma coisa aqui. Um diariozinho que fosse e tal, mas não tem nada, né? É só esse mesmo que a gente tem. Então é isso, povo. Comenta aí o que vocês acham aí. A armadura do Emerson bem daorinha. Eu acho que é bem mais legal que a primeira. Que é a original, na verdade, né? A original, ela é... Como é que fala? Ela é... Ela é muito reluzente. Muito toda pesadaça e tal. Isso aqui parece algo mais usável, velho. Aquela lá seria pra um guerreiro bruto. Essa aqui seria pra um mago, por exemplo. Fica bem mais daora. Combina muito mais. Mas você percebe que ela é muito mais leve já. Mas enfim, garas. Comenta aí se vocês curtiram a missãozinha. Acho que essa aqui foi a mais fraca de todas até então, viu? Só um fã falando, ah, achei o carinha do livro. Beleza, e aí? Não desenrolou pra mais nada. Essa aqui foi ruinzinha. Mas comenta aí se vocês curtiram aí. Era só isso nesse vídeo. E até a próxima. Tchau. Tchau.